Olá, povo abençoado do Brasil. Para onde nós chegamos, um senador da República, chegar a um nível tão baixo? Ô, Cajuru, tu virou a rainha da fofoca. Um dia desse tu tava falando mal do Silvio Santos e agora resolveu me calumniar. Deixa eu te falar uma coisa, Cajuru. Eu vou te dar a oportunidade, na justiça, de você provar o que você anda dizendo de mim. Só queria te lembrar que Boechat fez a mesma coisa que você. E na justiça, teve que pedir arrego e na rádio Bandeirantes retirar todas as calúnias e difamações iguais a essas que você tem falado a meu respeito. Da mesma forma, Felipe Neto teve que, lá no canal dele, lá na rede dele, retirar as calúnias e difamações a meu respeito. E com você não vai ser diferente. Agora, o que eu fico assim, bobo, assim, e pasmado é o seguinte. Cara, nem pra político tu presta, tu é burro. 35% dos eleitores em Goiás são evangélicos. Somado a isso, lá tem uma massa de bolsonaristas. Onde é que tu vai ser releito, cara? Nem pra assistente de quinto carimbador, rapaz. Rapaz, para com isso. É feio. O honrado povo goiano, um povo honrado, sendo depreciado por um cara como você, vou te dar a chance na justiça de você provar todas as asneiras e calúnias que só um cara inescrupuloso como você pode falar. Me aguarde. Não vote não, hein? Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família.